Bom dia, bom dia, nesta linda manhã, neste agradável dia, então, temperatura bem agradável. E vamos lá, falando sobre clima, então, ontem na Islândia, uma equipe de reportagem, sem querer, querendo, mostrou ao vivo a erupção de um vulcão, então, imagens que viralizaram, então, nas redes, porque ele foi, tipo, rachando uma fenda e saindo, então, a lava do vulcão, e cenas realmente impressionantes, tá? Onde, novamente, mais uma vez, seguindo a nossa tradução do Bom Dia, ou o Diário do Imposto, aqui, como queiram, né? Falando sobre o clima, então, que o clima, o planeta em si não está legal. O problema disso, novamente, fora essa erupção na Islândia, lá no gigante asiático, teve um terremoto na escala 6, né? na escala Richter, onde teve mais de 100 pessoas que deixaram a nossa resistência aqui. Ouvindo a rádio Gaúcha ontem, gente, aí eu já estava tentando voltar a ouvir a rádio Gaúcha, mas não deu. Meia-noite, em ponto, notícia da hora certa, a moça vai lá e me fala um absurdo dia 8 de janeiro, aí, gente, me brilhou o estômago aquele negócio ali, então, né, adeus, rádio Gaúcha, tá? Não tem como, não tem. Os caras são totalmente... estão seguindo uma agenda, né, tá? Lembrando que o nosso bom dia, esse bate-papo todas as manhãs aqui, nós que dormimos muito pouco essa noite, novamente, tá? Temporada, o bicho pegando aí. Muitas situações aí adversas, né, consequentes do ritmo puxado, mas seguindo o raciocínio, então, o bom dia aqui é feito pra bater um papo com você que empreende, que trabalha, que produz, que tenta pagar imposto, tá? Basicamente isso, né? Com a ótica, com a visão, com o filtro, né? Enfim, simplesmente quer as coisas certas, né? Passando um colega aqui, indo trabalhar também, com o caminhão dele, e esse é o perfil do nosso pessoal do bom dia, né? Quem trabalha, quem empreende, quem produz, tá? Quem carrega ali, literalmente, do colega ali, a produção do Brasil. Gente do céu, Brasil, vamos lá. Brasil, vamos lá. Marcelinho Carioca, que história é essa do Marcelinho Carioca? Que ele foi sequestrado, então, tá? Uma das vertentes, que é a que tá viral, que já virou meme, fizemos um fim de turno ontem, falando sobre o lençol, a cortina atrás do vídeo deles ali, que já tá à venda no Mercado Livre, hoje, de manhã, na madrugada, já compartilhamos uma paródia, já, do pessoal simulando o olho roxo do Marcelinho Carioca, e tal, e tal. Então, melhor do Brasil é o brasileiro, leva no bom humor muita coisa, só que, agora, vamos compartilhar, na Rede X, uma prima da, da prenda lá, disse que a história não é bem essa, tá? Eles já se conhecem há muito tempo e tudo mais, então, tem coisa diferente aí, tá? Uma outra tese, que já tava sendo debatida ontem, é com respeito a, com essa questão, digamos assim, de insegurança pública aqui do Brasil, e a atual gestão, parece que promove isso, né? Prova disso, o novo ministro da Justiça, que foi aprovado, né? 10 bilhões o custo dele, emendas para os deputados. Parece que, existe uma tendência, de nos próximos anos, aumentar os sequestros aqui no Brasil, tá? De pessoas, como tem na Colômbia, como tem em outros países aí, onde há uma insegurança, inconstitucional generalizada, tá? É uma outra vertente, que tá sendo debatida aí nas redes, tá? Essa do Marcelinho Carioca é uma situação, tem outra situação, que também viralizou ontem, então, tá? É a questão das geladeiras, tá? O governo, para estar impondo uma nova normativa, para a venda, comercialização de geladeiras, e as geladeiras de mil e quinhentos reais, o valor das geladeiras mais, digamos assim, simples, podem ir até quatro mil, cinco mil reais, ou seja, mais que dobrar o valor, tá? Vamos botar assim, triplicar, para arredondar entre quatro e cinco mil, tá? Então, tudo com muito amor, sempre, né? Claro, tá? Não perder a piada, mas, os próprios fabricantes estão dizendo que o consumo, obviamente, vai cair, né? Vai cair, o pessoal da baixa renda vai ter três vezes mais dificuldade de comprar uma geladeira nova, né? Tá? Então, são situações aí que nos preocupam, e muito, do nosso futuro do Brasil, tá? A questão da comércio, pô, imagina, nós aqui somos uma startup, nosso lema, nosso slogan, é promovendo o livre comércio, os caras vão lá e pegam um item básico, de necessidade básica, que é geladeira, e triplica o valor do bagulho, né? É, no mínimo, preocupante aí, num todo, num todo, num todo, tá bom, gente, tá? Cinco e pouquinho da manhã, então, bora trabalhar, bora produzir, tá? Faça o seu melhor, e vamos construir um Brasil cada dia mais competitivo, mais produtivo, com mais paz, saúde e segurança, pros nossos negócios e nossas famílias, que Deus nos abençoe.